Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo estou aqui no site Playfulbit para fazer mais uma aposta aí no jogo de amanhã Tá, Corinthians é independente pela Libertadores Vamos postar aqui umas moedas aqui para ver se a gente consegue aumentar aqui o banco de moedas Porque tá feio o negócio, faz tempo que a gente não ganha nada, então vamos Vamos postar no Corinthians aí para ver se a gente ganha alguma coisa Deixa eu entrar com minha senha aqui Deixa eu melhor entrar pelo Facebook, não preciso digitar a senha Beleza, vamos ganhar aqui 200 moedas Então estou com 49 mil pontos aqui agora Vamos ver se a gente está com o pé quente neste jogo Está aqui Vamos ver no que a galera está apostando mais este ano no Corinthians ou no Independiente Vou colocar aqui uns 2 a 0 Bom, aqui a gente tem também o modo evento que você pode jogar sem especificar o placar No caso você joga no time vencedor ou se der empate ou não Mas aqui o pessoal aqui está meio dividido Tá, não estão dividido, não estão com 74% no Corinthians e 21% no Independiente O empate é de 4% Bom, deixa eu fazer minha aposta aqui agora Aqui a gente pode escolher também a quantidade de moedas que a gente pode apostar Então estou com 49 mil aqui, deixa eu colocar uns 10 mil aqui no Corinthians Não vou colocar mais, vai que perde 10 mil então Se eu ganhar eu ganho 7 mil Se eu perder eu perco os 10 mil Então vamos dar um play aqui E torcer para que o Corinthians ganhe Beleza, está aqui as 10 mil pendentes Se eu ganhar eu vou para 40 e poucos mil Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Se você quiser se cadastrar aí no sistema Vou deixar um link na descrição para vocês clicarem aí Se cadastrar e brincar aqui também No site de apostas aqui Vamos ficando por aqui então Por hoje é só e até o próximo Obrigado